Música Olá, tudo bem com você? Márcio Alves aqui, para quem não me conhece Eu sou autor dos métodos Guitar Country Moderna E do método Guitar Country Essencial Sou autor também do curso CGC O curso de Guitar Country E no vídeo de hoje eu vou passar mais 5 frases Matadoras de Guitar Country Para você poder estudar, analisar E usar no seu fraseado E se você gosta desse assunto Já vai deixando aqui seu like Se inscreva no canal e também acione o sininho Então vamos para a frase número 1 Essa primeira frase, ela está em Lá Maior É uma frase de 4 compassos E ela começa nessa região aqui da casa 5 Aplicando esse tipo de técnica que eu chamo de Truque Truque seria essas frases de repetição Para a gente poder ter material para construir As suas frases de Guitar Country Então nos dois primeiros compassos Eu começo com isso aqui Com esse tipo de fraseado Aí eu emendo com a escala Blues menor de Lá Terminando aqui na terça maior do acorde Frase número 2 A frase número 2 Ela também tem 4 compassos Os dois primeiros compassos estão em Ré E os dois últimos em Lá Eu começo aqui utilizando Uma combinação entre Notas da escala Blues maior Com a nota da escala Blues menor de Ré Terminando nesse bend Aí depois eu vou para lá Fazendo esse tipo de bend Trás número 3 A frase número 3 Ela também tem 4 compassos Os dois primeiros em Mi E os dois últimos em Lá Aí eu começo aqui Nessa região da casa 12 em Mi menor Aí nesse bend eu já vou para lá E emendo com uma frase Usando a escala Blues menor de Lá E aqui eu também termino Na terça maior de Lá A frase número 4 A frase número 4 Ela tem uma harmonia mais quebrada Ela tem um compasso em Ré Depois no segundo compasso Ela vai para Sol Dois tempos E depois Ré Dois tempos E os dois últimos compassos Em Lá Nesse momento eu passo Para a pentatônica Para a escala Blues menor de Lá E a última frase É a frase número 5 Também tem 4 compassos Os dois primeiros compassos em Mi E os dois últimos em Lá E fecha o Sol Aqui está em Mi E agora eu emendo para Lá Um dos melhores caminhos Para você poder estudar Uma nova linguagem na guitarra É você seguir um método Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O link para o curso CGC O curso de Guitarra Country Caso você tenha interesse Em estudar essa linguagem E se você gostou desse vídeo Não deixe de compartilhar Com seus amigos Se inscreva no canal E deixe seu like Eu vou ficando por aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto